Música 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 Puxei só o quarto distrito mesmo, só Passei só um mês e fui na acusação de homicídio Nosso comandante Juntamente com o coronel Alberto Passou uma determinação para todas as guarnições Para intensificar Ondas, intensificar abordagens Intensificar Verificação de denúncias E partiu de uma denúncia anônima E na residência do rapaz Estava havendo um movimento Entra e sai de gente Que não era normal E a gente já estava alguns dias de olho Nessa movimentação e hoje Com o apoio do pessoal do Canil Você pode ver aí Pessoal do Getapo também Conseguimos localizar E fazer a apreensão da droga E foi dado voz de prisão Conduzido aqui para a central Para fazer o procedimento Se eu vender isso era de quilo Aí eu não vendo isso aí não Aquilo é legal é para usar Mas você conhece o cara que usa Que usa o crack O porte físico dele aí Não tem nada a ver né E aí, o lucro é bom? O negócio de venda de crack mesmo? Não, eu não vendo não, senhor É a defesa dele né Mas aí vamos lá para o delegado O delegado vai fazer os procedimentos E o delegado vai analisar Tem a posição de homicídio contra ele Tem o porte de arma Da outra vez que você foi Pega uma arma Tu pagou a fiança? Paguei O delegado vai analisar Com certeza vai dar o procedimento Vai dar o fregante Que a gente tem como alegar que é Usuário não É o porte físico de vida E aí